É a Liquida Páscoa, então corre e aproveite com preços de arrebentar aqui no Armazém de Minas. Tá ficando mais em casa? Pode aproveitar e decorar sua casa, porque você compra pelo WhatsApp e eles levam a maquininha pra passar aí na sua casa. É isso aí, qualidade Armazém de Minas pra você. Bora decorar a casa, tem cristaleira? Cristaleira Vitrine em peroba rosa, de R$ 1.690,00 a R$ 950,00 com vidro. Nossa, peça linda, dura a vida toda, é qualidade, vai namorando. Tem mesa com desconto também especial, diversos tamanhos, encontra aqui a pronta entrega e essa mesa é um sucesso. R$ 70,00 por R$ 690,00, permanece o preço por R$ 399,00. Adorei a qualidade e tem também aparadores. Aparadores a partir de R$ 299,00, Simone. É muito barato, é Liquida Páscoa, o preço é de arrebentar, então não perca tempo, porque tem aqui no Parque São Domingos. Ruinasso Luiz da Costa, número 516, de domingo a domingo. Tem na Lapa. Rua Coriola, no 736. E tenta topar. Francisco Marengo 237, do Ladinho, no metrocarrão, de domingo a domingo. Vem pra cá.